Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi, uma novidade no Banco Inter. Condições exclusivas, nova experiência ao assistir TV. Liberdade de escolha e cashback. Sky preparo e claro TV. O Adi se liga nessa novidade no Super ABP. Agora você pode fazer também a recarga da sua TV sem precisar fazer uma assinatura mensal. Além de escolher sua programação favorita e ganhar cashback. Aí você vem aqui, eu quero, você vai e faz. Cashback especial de lançamento. Sky preparo, aproveite a oferta pelo ABP. Aí, a recarga também. Claro TV, 3%. Vantagens da recarga TV. Dá só uma olhada em alguns benefícios que você vai ter recarregando a sua TV pelo Super ABP. Flexibilidade, escolha a programação e os períodos que quiser. Economia, pague somente pelo que quer assistir e ganhe cashback. Participe e recarregue e recarregue, diferentemente pelo Super ABP sem sair de sua casa. Diversifique de canais, aproveite por canais perfeitos. Pronto, aqui é a nova parceria do Banco Intel. O Intel está se expandindo para tudo que é lado. É isso aí gente, eu tenho parceria com o PacSeguro, quem quiser alguma máquina é só acessar os links que eu deixo no canal. Vamos executar essa compra, se feliz, Moderninha Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, Flash LED Sistema Operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal, obrigado a todo mundo que se inscreve, vamos em frente, coisas vão acontecendo, um grande abraço, tchau, tchau. Eu deixo o link das máquinas do PacSeguro, Moderninha Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, Flash LED Sistema Operacional Android 4G, está 12 de R$ 24,90. Eu deixo o link também, são todas as máquinas do PacSeguro, do Mercado Pago, Mercado Pago Ponto Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, Flash LED Sistema Operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal, que se inscreve, vamos em frente, coisas vão acontecendo, tchau, tchau, um grande abraço.